Tem pessoa incontinência urinária, é algo muito comum entre as mulheres e também entre os homens, mas as mulheres é bem mais importante do que os homens. E eles falam muito pouco sobre isso, procuram um médico muito pouco sobre isso, eu vou explicar um pouquinho pra vocês. A gente sabe que naturalmente quando a gente vem envelhecendo, uma série de musculaturas nossas enfraquecem. Inclusive essa parte da uretra, o assoalho pélvico feminino, ele tem uma série de enfraquecimentos, tem a gestação, tem uma série de coisas, mas mesmo quem não teve bebê e tal, há um enfraquecimento. E é muito comum nas mulheres, e um estudo recente mostrou, que eu achei bem interessante, dados do Brasil, que quase 40% das mulheres, em especial as mulheres depois de 40 anos, queixam disso, de perda urinária. E o curioso, elas queixam com as amigas, com as colegas e muito pouco no médico, no ginecologista. No homem também acontece isso com uma frequência muito grande, e muitos homens associados à próstata, o homem tem uma questão de negar, de ter alguma queixa, de ter alguma coisa, e meio que ele vai se adaptando. É a cueca que molha, é a roupa que molha, aí ele, às vezes, deixa isso pra lá, ah, foi assim mesmo, é porque eu segurei muito e tal. Mas não, isso é um problema de saúde, e que muitas vezes é um indicativo de algum problema mais sério. No caso do homem, pode ser da próstata. No caso da mulher, tem essa fraqueza do assoalho pélvico, que muitas dessas têm tratamento, né? E a gente sabe que muitas complicações podem acontecer por esse problema. Esse vídeo é um alerta pra vocês, né? Porque eu vi um trabalho, um trabalho interessante, saiu em vários meios de comunicação aqui no Brasil, mostrando o impacto, e o que me assustou foi o fato das mulheres não procurarem. A gente sabe que o homem tem uma, essa, procurar pouco médico, né? Não tem aquele contato com a mulher que tem com o ginecologista. Mas as mulheres, elas acreditam, de forma equivocada, que isso é um processo natural do envelhecimento, e nem relatam aos seus médicos esse aspecto da incontinência. Então é muito importante se relatar. É muito importante se o médico vai investigar pra saber o que é, e vai tentar melhorar a sua qualidade de vida quanto a isso. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Deixar o trabalho aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Obrigado. Obrigado.